Eu vejo a hora de voltar pro Brasil, estompar pro player, monohiro, streamer e tudo que tiver na minha frente, porra. Você acha melhor virar monochampo e jogar com mais de um? Joga com dois, amigão. Dois, apenas. Dois heróis, só isso. Faz nada. Escolhe um herói pra você virar mono e o segundo joga de Irelia, porque Irelia dá pra jogar DC, Midtop, Jungle e Support. Acabou. Protegi minha jungle aqui, tá ligado? Pegar a informação, eu vou dar B, wardar e pegar a lente. Chicken, maior, nugget. Vou usar o PF pro bot, que eu quero dar cover pro bot. O Graves tartou red. Cara, que doença, velho. O cara chegou no flash e que, mano? Graves sem flash. Cura, 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 cura. Pega o Graves, velho. Ah, que demora, cara. Tá funk, velho. Vai tomar no cu. Ah, tá, pô. Mano, isso foi muito triste. Se o Ione virar no Graves ali antes, tinha dado bom. E eu subi pra cima pra esmaitar o ronguejo, o Jack já tinha feito, velho. Cara, tem todos os campos bot sites desse animal. Mano, sei lá, velho. Pô, sério, que ódio, velho, desse Ione, velho. O cara tá, literalmente, assistindo. De camarote. Por que nem farm ainda esse animal do caralho? Sou bosta. A DC tá morta essa season, eu não vou arriscar. Amigão, como que a DC tá morta essa season? Você viu a mudança no teleporte? Não, você não meteu essa, velho. Tipo assim, agora você pode jogar bot sem ter medo de tomar um TP atrás, velho. A DC não tá morta, velho. E deu ele, hein? Caralho. O cara só estartou o Drake e... Vou dar desvizinho. Oh, deu ele, hein? E eu sou ladrão. O que é? O cara tem Ignite, meu. Vai, bad. Oh, esse colega aí tá poderoso, hein, meu. Não, 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 não. Bom, matou. Morreu. Tá porra, fica na frente, sorrata. Boa piranha. Ah, não dá pra ganhar. Que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra? E NT? E aí, eu vou lá. Boa, tá dando nóis. Jack e T, o melhor pra você. E aí, seu medo. Morre, seu... Nossa. Invade aí, filha da puta. MD10, 01. Mano, o que que é o mod que fez esse comando, velho? Vai ser promovido. Vai ganhar um quarto só pra ele. Vou tirar do porão. Vou botar ele no calabouço. E aí, tá mais bad. Cura, será? E deu ela, hein? Eu vou meter um jungle gap aqui. Paulo, cura esse Graves aí. Ah, desnecessário. Essa é a minha play. Caralho, cara pica, meu. Esse cara aí tá... Pô, um cracudaço. Top. Ah! 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 Ah, vai se fuder, velho. Que merda é essa, cara? Vai tomar no cu, meu. Mano, alguém sabia que quando o cara fica do lado da torre não dá pra dar dano isolado? Uma estrutura? Ah, velho. Qual que é o sentido dessa merda? Enemies with no nearby allies become isolated. A torre é um ally, né? Dá pra você curar a torre. Mano, isso devia ser considerado estrutura. Não um ally. Não. Tinha um Jacks dando cover com um jungle. Maybe it's her. O que é isso? O que é isso? O que é isso?